Gente, não dá, não dá, não dá. Você tem que botar óculos pra desejar um bom dia, gente. Tem que desejar um óculos pra desejar um bom dia. Hoje é sábado, dia 6 de agosto. Quero desejar a você que me acompanha por aqui um dia top, um dia abençoado, um dia cheio da presença de Deus. Estou bem à vontade, estou de camiseta, parecendo que estou fortinho, estou malhando, mas estou sobrepeso. Preciso perder um pezinho ainda, mas fica tranquilo que vai dar tudo certo. Eu quero desejar a você que me acompanha por aqui, todas as manhãs, perdão, que tem me acompanhado por aqui, o desejo de um sábado abençoado. O desejo de um sábado feliz, top pra glória de Deus. Quero mandar um beijo especial para algumas pessoas que estão aqui sempre comigo, dando um bom dia, desejando um Deus abençoe, o desejo de uma ótima semana. Bem, nessa linha de raciocínio, primeiro eu quero mandar um beijo pra minha esposa. Amor, te amo, estamos juntos, misturados, SC Cor, SC Cor, garoto propaganda, hein? Olha minha comissão aí, amor, um beijo no coração, amor, 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 negócios à parte. Estou brincando, gente, um beijo no coração, minha esposa trabalha com plano de saúde. Quero mandar um beijo pra ela, quero mandar um beijo também, um abraço para a Patrícia, né? Patrícia Liberato, Patrícia, Deus continua abençoando a sua vida. Quero mandar um abraço também pra Jeane Augusta. Alô, Jeane! Um abraço. São pessoas do bairro que moram aqui, que sempre que podem estão deixando seus comentários, participando, e isso alegra o meu coração. Então, hoje o abraço vai pra minha esposa, né? Para a Patrícia e para a Jeane. Dito isto, eu quero continuar o meu desejo. De um dia top, de um dia feliz, de um dia próspero, porque esse vídeo vai para todas as minhas redes sociais. Isso, aqui no Facebook, onde você está me vendo, aqui no Instagram, onde você está me vendo, e aqui no YouTube, gente! Eu não sei aonde você vai ver esse vídeo, mas lá no YouTube eu tenho um canal que se chama Engenho do Porto Duque de Caxias. Se inscreve lá, vai lá, não custa nada. Divulgo tudo sempre que posso para toda a nossa região. É um alcance assim, ó, vai aqui! Ah, vai aqui! E vai rápido, a partidária. Então, se inscreva lá, isso alegra também o meu coração. Qual é o nome do canal? Falei que eu vou lá se inscrever. Engenho do Porto Duque de Caxias. Se inscreva lá, aperte o sininho, para você receber todas as notificações, né? Siga lá a aba, assim, comunidade, eu coloco fotos por lá. Tem uns shorts, shorts, né? Os vídeos curtos, pô, tem sido legal esses vídeos, uma surpresa, tem elevado o nível e as visualizações do canal. Mais de 115 mil visualizações. Bem, dito isto, eu gostaria de deixar uma palavra de Deus para a sua vida, hoje, neste dia. É, palavra de fé, de esperança. Como assim, Grajal? Poxa, que negócio é esse aí de falar de... Ó, Grajal, pera, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma palavra profética, meu irmão, para que essa palavra se realize na sua vida. Qual é a palavra? Que você não desista de acreditar no agir de Deus na sua vida. Peraí que eu vou repetir, que de repente você não entendeu. Que você não deixe de acreditar no descer... Eita, graças. No descer de Deus na sua vida. Paz, alegria, desça a Deus. Paz, alegria, desça a Deus. A tua bênção, bênção, desça a Deus. A sua cura na nossa vida. Então, eu quero desejar a você, do fundo do meu coração, que neste sábado do dia 6, que você não deixe de acreditar num relacionamento melhor com o seu filho, com a sua filha, que o seu relacionamento conjugal seja top, fortalecido na presença de Deus, que o seu trabalho seja muito desenvolvido aonde quer que você exerça ele, se de forma autônoma, ou de forma CLT, carteira assinada, não importa, que você desenvolva, que as bênçãos lhe alcance, promoções também, porque não posso desejar isso, porque não posso te incentivar. Posso sim. Então, creia no agir de Deus, creia na sabedoria de Deus, creia na saúde de Deus, creia na estratégia de Deus para a sua vida. Esse é o meu desejo, do fundo do meu coração, viver uma vida verdadeira, plena, sem perfeição, sem demonstrar perfeição, perdão, melhor dizendo. Por quê? Porque quando nós nos posicionamos, falamos assim, da parte de Deus, algumas pessoas podem ficar receosas, poxa. Eu fiquei perguntando, me refletindo, mas por que ficamos receosas como um cara de óculos escuro, meio doido, que esse óculos aqui, que não é original, que eu pego emprestado aqui, que liga de passagem, alguém me deu esse óculos aqui, eu boto que eu gosto dele. Como que uma pessoa de óculos pode falar isso? Ah, não. Mas será que é verdade? Sim, é verdade. É a palavra de Deus, querido, que a gente profetiza. É sobre Ele, Deus, onde tem todo o poder, que fez os céus e a terra, o mundo, e os que neles bitam, porque dele, por ele e para ele foram feitos todas as coisas. Eu poderia falar vários versículos por aqui para você, mas por que um cara de óculos está me desejando isso? Porque Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe do que você precisa nesta manhã, deste sábado. E o meu desejo, qual é? é o óbvio, o meu desejo é o óbvio, que você e eu não desistamos, estou falando em português, é bem bonitinho, que eu e você não possamos abrir mão de acreditar no agir, no descer de Deus para as nossas vidas. Eu quero desejar também aqui um versículo para a sua meditação, que diz assim, no livro de Isaías, capítulo 64, você leia desde o primeiro versículo, capítulo 64, do livro do profeta Isaías, diz assim, o versículo 5, do versículo 4, perdão, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, além de ti, um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Espera em Deus, espera em Deus, meu irmão, espera em Deus, fala, é mole, não é assim que fala? Ah, sim, é mole, não é não, até para falar é difícil, então eu gostaria de sugerir o quê para terminar esse vídeo? Que você hoje, neste sábado, reúna o seu filho, sua filha, seu marido, sua família, a situação que vocês estão passando, almejando, deem as mãos e orem com força, orem com força, Deus, em nome de Jesus, eu não sei como entregaste mais essa situação, pai, fiz a minha parte, me dediquei, estudei, fui no médico, fiz o exame, pai, já pedi perdão, já fiz isso, agora, pai, eu não estou mais entendendo, eu não estou mais conseguindo ter forças, pai, mas eu não quero desistir, porque eu sei que o senhor trabalha por aqueles que nele esperam, e eu estou aqui com a minha família, desejando, entregando ela a ti, pai, muda essa situação, muda esse quadro, então eu estou desejoso, desejoso, neste sábado, de que milagres aconteçam, de que portas se abram, de que, sabe, relacionamentos sejam restaurados, de que vidas sejam, sabe, alinhadas com Deus, você aí que está me ouvindo, ó, alinha a sua vida com Deus, olha, ou realinha a sua vida com Deus, é o meu desejo para este sábado, um sábado de bênçãos da parte de Deus, sem abrirmos mão, sem abrirmos mão da nossa confiança em Deus, porque Deus trabalha em nosso pavor, ou enquanto dormimos, querido, meu irmão, enquanto dormimos, Deus vai trabalhando na nossa vida, consagra a tua vida, consagra a tua família a Deus, busca a Deus enquanto se pode achar, não faz mal isso, não faz mal, não dói, vai te fazer bem, vai te trazer confiança, mudança de rota, mudança de vida, estratégia para buscar a Deus, nunca é demais, se é uma estratégia boa, é uma estratégia louvável, seja isso que ocupe o vosso pensamento, então o meu desejo neste sábado, mais uma vez para terminar, para não ficar muito grande o vídeo, não desista de abrir mão da sua vida, não desista de abrir mão do seu filho, está nas drogas, a minha mãe passou por isso comigo, ela disse o quê? O meu filho não, o meu filho não vai ser tragado pelo vício, joelho no chão, eu chegava de madrugada, 4, 5 horas da manhã, 6 horas, ouvindo a oração da minha mãe, no banheiro, no quarto, aquilo me dava, sabe, eu falei, caramba cara, o que eu estou fazendo na minha vida, e ela, no joelho, no joelho, no joelho, no joelho, não desista do teu filho não, no joelho, no joelho, no joelho, não desista da tua filha não, no joelho, no joelho, no joelho, não ouça palavras de derrota na tua vida não, no joelho, no joelho, no joelho, milagre acontece na tua vida, e eu desejo isso, do fundo do meu coração, a todos os moradores do bairro Engenho do Porto, Parque Lafayette, Laguna, Prainha, Vida Ideal, Lixão, meu irmão Moquecovanca, Barro dos Cavaleiros, São João, Jardim Primavera, Saracuruna, Campos Elígio, Vila São Luís, Beira Mar, todos os bairros de moradores que nos acompanham por aqui, do Centro de Caxiço, Parque Felicidade, Periquito, Jardim Metrópole, Bilac, todos os bairros que eu não falei de Caxias, olha, eu desejo do fundo do meu coração, que você receba essa palavra de fé pra tua vida, e que você colha experiências que só Deus pode lhe proporcionar, porque você vai fazer isso agora, vai fechar, a porta do teu quarto vai entrar, vai orar, vai buscar a Deus, vai colocar, apresentar com mais fé, e com mais determinação, a sua família, o seu drama, seja lá o que for, diante de Deus, para você colher, colher o agir de Deus na sua vida, não é pecado não, apresentar a Deus, não faz mal não, apresentar a Deus, a todos os seus problemas, pelo contrário, ele nos orienta a apresentarmos sempre, todas as nossas demandas a ele, um beijo no coração, me desculpe falar assim, mas eu me empolgo na presença de Deus, ah, me empolgo, quando eu me empolgo, sai de baixo, gente, não tem, não tem jeito, um beijo no coração, me perdoe o óculos, estão me chamando ali fora, deixa eu desligar agora, um beijo, 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 que você se sinta impulsionado a buscar mais a Deus, sem perder a esperança de que a qualquer momento, o milagre de Deus vai lhe alcançar, se inscreva nas redes sociais, deixe um like aí no vídeo, e compartilhe ele com o máximo de amigos e pessoas que você puder, vamos juntos, até aqui, nos ajudou o senhor, ah, moleque!